A gente já está chegando no meio do caminho dessa série sobre autoconhecimento e dentro das muitas ferramentas que eu uso no meu trabalho, no meu dia a dia, tem uma ferramenta que é muito especial, porque é a ferramenta que mais me representa e que mais me acompanha, sem sombra de dúvida. Então, essa ferramenta são os livros. E aí tem livros que são próprios para esse processo de conhecer-se, que são esses livros dentro dessa categoria de livros de autoconhecimento. O importante é como você usa e de que maneira aquele livro vai, de fato, ser útil para você. E aí eu tenho uma história para contar sobre a forma como eu uso os livros para o meu autoconhecimento. Então, teve um dia que eu já estava morando aqui em São Paulo e eu estava muito triste, porque eu estava numa transição entre saindo desse papel de mãe da maternidade e querendo voltar a trabalhar e sem encontrar essa forma de voltar e sem saber o que fazer, como fazer. E eu tinha acabado de sair de uma empresa onde eu estava fazendo umas consultorias e aí eu saí andando um dia lá pela Avenida Paulista e eu parei na Livraria Cultura. E eu tenho essa relação com os livros, que é uma relação em que eu sinto que eles são como oráculos, assim, como pessoas, como respostas. E nesse dia eu pedi muito, eu entrei na livraria falando, por favor, livro, me ache, me encontre. Que eu caminhe por aqui, por essas estantes e que você apareça para mim como essa resposta que eu estou procurando. E aí eu fui olhando muitos livros, aquela livraria bem grande, e aí eu achei esse livro aqui, que se chama O Feminino e o Sagrado. O subtítulo é As Mulheres na Jornada do Herói. Esse livro foi escrito por Beatriz Del Pique e Cristina Balieiro, que depois eu tive a honra, o prazer de conhecer pessoalmente. e nesse livro, elas entrevistam 15 mulheres e elas fazem um paralelo da vida dessas mulheres com a jornada do herói. E aí elas vão casando as experiências pessoais dessas mulheres incríveis, cada uma mais fantástica que a outra, cada uma com uma história mais linda do que a outra, com esse processo de autoconhecimento, que é A Jornada do Herói, descrita por Joseph Campbell. Quando eu peguei esse livro e eu li o fundo, né, e as orelhas do livro, e o sumário, e fui folheando, eu comecei a chorar lá mesmo na livraria. Encontrei uma daquelas cadeirinhas lá e fiquei muito emocionada. E especialmente porque eu comecei a ver que esse livro foi escrito exatamente no mesmo período em que eu escrevi o meu trabalho sobre a jornada da heroína, no mesmo ano, inclusive, em que eu estava fazendo o meu trabalho sobre a jornada da heroína. Então, esse livro veio para mim como essa resposta de que o caminho que eu estava procurando era o caminho da jornada da heroína, do retorno ao estudo e ao processo do desenvolvimento e de trabalho com esse mito, com essa história, com os contos e com tudo mais. Essa história, para mim, é muito especial, mas esse não é o único livro com o qual eu tive essa relação. Esse talvez seja o mais marcante, o que eu mais tenho querido no meu coração. Eu já falei isso para a Bia e para a Cris na oportunidade que eu tive. Mas tem outros livros que eu posso falar. Então, recentemente, eu li a quadrilogia da Helena Ferrante, que também foi incrível e me trouxe muitas reflexões sobre o meu trabalho pessoal de autoconhecimento. Foram livros que foram temas, inclusive, de sessões da minha terapia. Tem um outro livro, os livros da Isabel Alende, em especial esse último que eu li, que foi o diário, os cadernos de Maia, também. Na minha estante, assim, tem muitos livros e vocês vão ver, eu vou mostrar essas imagens. Então, autoconhecimento, ele não é apenas você fazer um processo terapêutico. É tudo o que você faz no seu dia a dia e que te leva a olhar um pouco mais para si. Qualquer coisa que você fizer que faça você olhar um pouco mais para si, te facilita o processo e te ajuda no seu caminho do autoconhecimento. Eu espero que essa história minha com os livros seja uma inspiração e que você experimente fazer essa conexão com os livros e até se permita entrar numa livraria com esse coração, com a sua alma aberta. E eu não tenho dúvida de que aquele livro que você precisa vai aparecer na sua frente. Às vezes são pequenas sutilezas na nossa jornada que podem passar despercebidas e eu espero que esse vídeo de hoje possa sensibilizar você para essas sutilezas que a vida coloca para a gente, para que você não perca a oportunidade de encontrar um livro que o tema de hoje é esse, no seu caminho e que esse livro possa ser extremamente transformador. Então, até o próximo vídeo sobre autoconhecimento na prática.